Nós deixamos a caminho na noite desta terça-feira a Cajupiranga em Parnamirim onde há informação de indivíduos que estariam realizando assaltos que foram pegos pela polícia militar Os policiais correndo ali para a direita Alguma informação? Neste momento, você acompanha agora Pega o carro, pega o carro, vai, vai Olha, viaturas para todo lado, veículo capotado aqui em Cajupiranga, na cidade de Parnamirim, na Grande Natal É mais uma ocorrência na noite desta terça-feira Veículo modelo HB20 cinza capotado Segundo informações da polícia militar, o terceiro batalhão que estava fazendo patrulhamento ostensivo aqui na região Três criminosos estariam aí, aqui na localidade, realizando assaltos Principalmente na praia de Piranji Foi o exato momento que eles deram de cara com uma viatura do terceiro batalhão Que fez o acompanhamento aqui e aguardou os criminosos perderem o controle Capotaram e colidiram contra esse poste Um dos indivíduos está na mão, outros dois ainda sendo procurados aqui na mata E várias viaturas da polícia militar se concentram neste momento aqui, nessa região Na procura desses dois indivíduos ainda foragidos da justiça aqui nesta localidade A gente acompanha essa informação Dois indivíduos aqui na mão, olha Vão sendo conduzidos pelo BOP Pela polícia militar Eles vão sendo levados neste momento Pela viatura do terceiro batalhão Trabalho bem feito da polícia militar Que veio cumprir o seu trabalho Com todas as dificuldades, colocou aqui na mão Esses dois indivíduos Agora sendo encaminhados para a delegacia de polícia Com exclusividade, você acompanha conosco Três na mão Um lá atrás, mais dois aqui Estavam aqui Nos interiores de uma residência E vão sendo levados agora pela polícia militar O Águia com os detalhes As imagens De QTH Com exclusividade Para o Via Certa na TV